E dos outros, se botar aqui, ó Deu 3 mil, 4 mil de aço Ei, língua de aço, bora? Tomar café? 3 mil, 4 mil de aço Eu, Marcólde, fazia língua de aço Bora, tomar café Com ovinho Com o cuscôs Eita, aí Eita, cafezinho com o cuscôs No balneário Bora Aí, é o farinha É o leite, é É o café, mano O cafezinho Vamos com a polícia Aqui no balneário, assim Aqui o caba não Passa sufoco, não, irmão Passa fome, não Aí, aí Vai duro Isso que vai viver 100 anos É Aí Aí Aí, farinhazão, língua de aço Comendo cuscuz É É Conhecido aqui no Coalho É Língua de aço Legal, perguntando por aí Cadê o língua de aço? Gravou mais com ele, não? Já tá pra aí Já apareceu aí Língua de aço O maconho, dançarino Ela é o dançarino ali Viu? A dança do pato Viu? Vamos dar um pato Cua, 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 cua Ela vai ser o pato Hein? Bora, galera Pode vir Aqui, tomar o nato Bar o cafezinho Cuscuzinho com o ovo E aí eu farei Eu ligo de aço E aí Guau